Os desfiles de escola de samba são tradicionais no Rio de Janeiro, mas nem sempre ocorreram no sambódromo atual. Já fiz um outro episódio sobre essa evolução e agora você vai saber sobre a construção da Marquês de Sampucaí. Desde a década de 40, já se discutia a necessidade de um palco fixo para os desfiles das escolas de samba, quando eles ainda aconteciam na Avenida Rio Branco. Só que foi na década de 80 que os debates começaram a ficar mais constantes devido ao trabalho e os transtornos de montar e desmontar arquibancadas móveis em todos os carnavais. No início, se cogitou a construção na Barra da Tijuca por ter mais terrenos disponíveis, ideia defendida pelo prefeito Júlio Coutinho. Mas o presidente da RioTour, João Roberto Kelly, descartou a ideia afirmando que o centro da cidade era o lugar mais acessível. E em 11 de setembro de 1983, o governador Leonel Brizola finalmente apresentou o projeto do sambódromo na Marquês de Sampucaí e o início das obras começaram. Porém, ainda teve resistência. As associações de moradores do Catumbi, Estácio de Sá e Cidade Nova ficaram contrárias ao projeto, pois isso impediria a revitalização dos bairros, além de criticarem o fato de 300 famílias terem suas casas desapropriadas para a construção do sambódromo. Brizola, então, intercedeu e anunciou que 5% da renda obtida nos desfiles seriam destinados à cooperativa habitacional do Catumbi para a construção de casas. Em seguida, a polêmica foi com as escolas de samba. Isso porque o secretário de Cultura, Darcy Ribeiro, desejava que a Praça da Apoteose, e no final da avenida fosse o ponto alto do desfile, que teria que mudar a forma das escolas desfilarem. A ideia era uma forma de justificar a venda de ingressos nas arquibancadas do local, mas acabou sendo recusada. A avenida foi, então, batizada de Passarela do Samba, mas o nome também não caiu no gosto popular, que decidiu por chamar de sambódromo. A obra levou cerca de 120 dias e o sambódromo foi inaugurado no Carnaval de 1984.